Dia 22 de Abril, dia da Terra. Estivemos aqui com mais de 150 crianças na praia do leste da Palmeira, distrito do Porto, com o Pingo Doce, o Novo Verde e o Pando Mais Um é igual a menos um. Tivemos uma palestra, tivemos muitos desafios que hoje o planeta Terra nos lançou, muita chuva, muito vento e muito sol também, que permitiu fazer a nossa parte por este planeta. Fantástico! E estes mares, porque nós amamos o mar. E por causa disso houve uma limpeza e fomos muito bem acolhidos hoje aqui, num dos dias da Liga Meosurf. O nosso agrupamento é um agrupamento muito preocupado com o ambiente. Portanto, estamos todos muito sensibilizados, quer professores, quer as próprias crianças, para estas temáticas. E penso que se viu nas reações dos nossos alunos, no momento, tanto na palestra, como nesta parte mais prática. Este tipo de iniciativas são, para nós, muito importantes. Através da educação dos mais jovens, nós podemos, efetivamente, criar uma pequena semente que vai, certamente, florescer num ambiente melhor, mais sustentável para todos nós. Legenda Adriana Zanotto